O clima também impactou a produção de feijão. A nossa equipe foi até Paraguaçu, no sul de Minas, para conferir como está a cultura. Uma pesquisa recente mostrou que a produção de feijão no Brasil terá de crescer cerca de 44% até 2050 para atender a demanda pelo produto. Isso significa nada mais nada menos do que um aumento de 1 milhão e meio de toneladas do grão, segundo a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. O cenário para o crescimento será de adversidade nas lavouras. O motivo? O clima. A análise foi feita a partir de dados estipulados pelo Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas das Nações Unidas, o IPCC. Estudos agronômicos de produtividade fornecidos pela Embrapa sobre duas cultivares de feijão foram associados a informações em relação aos tipos de solo do Brasil e as variáveis meteorológicas medidas diariamente pela plataforma de informações sobre o clima mantida pela Agência Espacial Norte-Americana, a NASA. Grãos são produzidos em todo o Brasil e fatores como o clima e o solo, bem como as características agronômicas das plantas, interferem na hora da escolha do melhor momento para a semeadura. Aqui no sul de Minas, os fatores climáticos têm atrapalhado a produção da soja e também do feijão. Essa fazenda de Paraguaçu resolveu suspender a semeadura do grão em razão de fatores como a chuva, as pragas e as doenças, apesar de ser o momento ideal para o plantio. Igor é engenheiro agrônomo da fazenda. Segundo ele, a escolha foi assertiva no intuito de diminuir os riscos em relação à produtividade, bem como prejuízos. Então, esse ano vai influenciar diretamente no plantio do feijão, por conta que a soja já atrasou muito por quantidade de chuva, muitos dias nublados. Você atrasa o período de maturação dela, consequente colheita, plantio do milho e aqui a gente depois do milho que plantava o feijão, só que em área irrigada. E como vai atrasar o milho, consequentemente vai atrasar o feijão também. Isso daí pode trazer uma perca significativa para a fazenda. Então a gente prioriza uma cultura de menos risco. O Brasil é um dos maiores produtores de feijão comum do mundo. Os estados de Minas Gerais, Paraná e Bahia são os principais produtores, concentrando quase 50% da produção nacional. Porém, as adversidades geradas pelo clima, além das pragas e doenças, foram fundamentais para a suspensão dessa fazenda no sul de Minas. Esse ano foi um ano bastante atípico, chuvas acima do normal. Teve problemas na hora de pulverização, residual de produto que acabou diminuindo. A gente teve problemas com o mofo branco, que é uma doença que está atacando bastante a região aqui, não só aqui, mas em todo o Brasil. E o feijão também é uma cultura que favorece essa doença. Então, por isso a gente está optando por não plantar esse ano. Além da decisão de suspender o plantio do feijão, a fazenda atrasou a colheita de soja. O ano passado a gente plantou mais tarde, colheu mais cedo. Esse ano a gente adiantou uns 15 dias de plantio e atrasou também a colheita. Então, consequentemente, vai atrasar todas as próximas culturas.